A câmera flagra um assalto aqui em Curitiba. Um trabalhador é atacado em um ponto de ônibus. Ele reage e briga com um criminoso. Está aí a imagem, mas você acha que esse criminoso, ele assaltou só esse senhor? Ele é só mais uma vítima. Triste, né? Voltando do trabalho para casa. E passa por uma violência dessa. É revoltante. Põe no ar. ...a ser atacado. Repare que o bandido chega de repente. ...a vítima reagiu e brigou com o criminoso. ...a vítima reagiu e brigou com o criminoso. O trabalhador estava exatamente nesta posição e mexia no aparelho celular no momento em que o ladrão surgiu. Ele também é trabalhador do transporte coletivo. E estava, inclusive, à espera do ônibus neste ponto. Depois de todas as agressões que sofreu, o trabalhador ainda pegou algumas coisas que ficaram caídas aqui nesta calçada. Ele também viu o bandido virar a esquina aqui na rua Eduardo Esprada, no bairro Campo Cumprido, em Curitiba, e fugir. Entre a noite e a madrugada, policiais fizeram buscas na região. Mas o bandido não foi encontrado. Momentos antes, o mesmo criminoso teria assaltado duas mulheres na região. Elas também tiveram os celulares roubados. E as pessoas vão continuar sendo vítimas, né? É inacreditável, mas é assim. Gente, sobe o som pra mim, Nakamura. Se na IMG nossa aí não tiver som, pode voltar lá na reportagem, não tem problema. Sabe o que é mais desesperador? Você vê esse senhor gritando do transporte coletivo. Pessoas passando, vendo ele apanhar. Às 19h31, 7h31 da noite, horário de movimento. E ninguém ajuda, né? Eu não tô cobrando aqui que as pessoas ajudem de maneira nenhuma. Não tô cobrando isso. Mas é como é muito rápido. Às vezes as pessoas não conseguem perceber, concorda? Do lado de um ponto de ônibus, gente. Do ladinho de um ponto de ônibus. As pessoas só querem voltar pra casa bem. Eu não sei você, mas eu todos os dias faço a minha oração quando saio de casa. E um pedido que eu peço é que eu volte pra casa bem. A gente tem que contar até com isso, né? Pedir, orar, implorar, aclamar pra que a gente volte pra casa bem. Porque a bandidagem tá por aí e não tá. E não tá de bobeira. Não tá. Hoje é um perigo você usar um celular na rua, como fez esse senhor do lado do ponto de ônibus. E a gente acha que tá seguro porque tá praticamente numa esquina. Tem semáforo por ali. Ou seja, tem movimentação, tem carro, tem tudo. Ele humilha, né? Você chutar uma pessoa que tá caída no chão, bater no rosto e tudo mais, isso é pra humilhar a outra pessoa. Isso é humilhante. Meu Deus do céu. Tá circulando esse bandido por aí. A única forma de você pegar o bandido que está circulando é a polícia circulando em conjunto. É o único jeito de você tirar bandido de circulação assim. Sete horas.